Eu quero orar pela tua vida, a oração quebra cadeias. Filipenses 4, 7 diz assim, Eu quero orar pela tua vida, não importa a tua situação, não importa a luta que você está enfrentando, a guerra, hoje a palavra de Deus para você é, e a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. Significa que você tem que descansar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora diante da tua presença, eu não sei qual a situação que tem tirado a paz na vida desta pessoa, tem trazido, sabe Senhor, aquela inquietação em nome de Jesus. Hoje a tua palavra diz que a tua paz excede todo entendimento, então entra, trazendo a paz, arrancando toda a preocupação da vida dessa pessoa, vai quebrando laço, embaraço, projeto do inimigo, vai quebrando cadeias na vida desta pessoa hoje, na autoridade do teu nome, haja com poder Senhor, vai tirando todo o medo, toda a preocupação, eu não sei para onde essa pessoa está indo, eu não sei o que ela quer resolver, Deus vai na frente. em nome de Jesus, que tudo aquilo que era para dar errado, que tudo aquilo que era para servir de impedimento, o Senhor possa ir na frente, abrindo o caminho, quebrando cadeias, tirando os espinhos, tirando as pedras, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo o seu dia, um dia de vitória na presença do Senhor. Receba esta oração em nome de Jesus. Vai nos comentários deste vídeo, diga seu nome, sua cidade, dê o seu like, se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Deus abençoe.